Música Além dessa campanha da visibilidade e da, na verdade, divulgar e incentivar as campanhas de prevenção contra o câncer de mama, também é um ato de solidariedade humana, um ato de doação do cidadão, da cidadã, para pessoas, inclusive, que estejam passando por esse tratamento e com essa queda de cabelo, que geralmente nesses tratamentos ocorre, elas têm um alento, um ato que significa simbolicamente muito para aquelas pessoas que precisam de carinho e de amor. Eu convido todas as mulheres, todas as pessoas, todos os cidadãos paraibanos que façam esse ato de doação, um ato de solidariedade humana e um ato principalmente de amor. Dou-lhe um lenço que você estará sendo solidário com o próximo. Música